Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na GeoStore. Acesse www.geoestore.com.br No Natal do ano passado, eu disponibilizei um extenso vídeo de uns 20 minutos sobre memória virtual. E qual a relação entre Natal e memória virtual? Até rimou a coisa. Simples, tudo. Foi no Natal de 1981, exatamente o ano que nascia o Linux, que ele recebeu esse recurso como presente. É, mal o garoto nasce e já está ganhando presente. Dessa vez eu resolvi fazer um vídeo complementar para trazer informações sobre o assunto, já que no vídeo do ano passado, muita gente ficou com dúvida de quanto de memória virtual utilizar. Então, pro arrebento, partiu. Primeiro eu quero abordar aqui, como funciona a memória virtual em outros sistemas operacionais populares em desktop. No macOS, é dito que o ideal para desligar a memória virtual é utilizar 4GB de RAM. E para a edição de vídeo, é dado como 8GB. E não pode desligar assim mesmo tendo 8GB, apenas acima disso como 16 e 32GB de RAM. E assim mesmo não é nem recomendado desligá-lo. No Windows é utilizado constantemente pelo sistema operacional, e pode ser trabalhado pelo usuário seu gerenciamento de quantidade graficamente. Eu me lembro que no Windows XP eu retirei toda a memória virtual, acreditando que isso ia melhorar o desempenho do sistema. Na verdade, o que aconteceu foi ao contrário. O desempenho do sistema ficou horrível. Foi daí que eu retornei a memória virtual, e ele estabilizou novamente. É que no Windows, mesmo tendo espaço livre de memória RAM, ele continua utilizando a memória virtual. Não faço ideia do porquê. Foi assim que definiram, e... Lásque-se. Uma informação que eu obedi com o meu irmão a respeito do Windows 10, é que... A Microsoft resolveu utilizar esse recurso quando você vai desligar o computador. Então quando você desliga, ele joga tudo o que está ativo, você estava utilizando no exato momento, para a memória virtual. Aí quando você liga, ele traz tudo da memória virtual de novo. Isso para poder ganhar um certo desempenho no sistema operacional. Bom, ao menos eles encontraram uma utilidade para o recurso em tempos atuais. Já que hoje esbanjamos de memória RAM, e nem sabemos o que fazer com a memória virtual mais. Agora, focando no Linux. É... Quando ia se tratar de memória virtual, o pessoal ensinava que você tinha que definir mais ou menos a mesma quantidade que você tinha de RAM. Ou a mesma quantidade, mais a metade, ou até o dobro. Só que isso gerou muito debate na época, porque não existia necessariamente um padrão. Ah, você tinha que ter o dobro de memória virtual. Acreditando que você ia ter... Vai... Você tinha 512 MB de RAM, mais 512 MB de memória virtual, você tinha 1 GB. Mas, na verdade, chegava a ser... Naquela época já era desperdício. Então, bom... E quanto definir hoje? Se vocês assistirem no vídeo do Natal passado, eu deixei o sistema definir por conta própria. Eu estava usando o Ubuntu Mate, porque eu queria testar, ver o que ele tinha a oferecer. E, automaticamente, ele verificou que eu tinha 2 GB de RAM, e automaticamente ele gerou 2 GB de memória virtual. Agora, reparem aqui no Debian, eu defini manualmente... Vai, tudo bem, eu tenho 8 GB de RAM, mas eu defini 507 GB de memória virtual. E eu nem utilizo. Então, assim... Isso vai muito do que você pretende utilizar. Hoje em dia, pouco faz sentido utilizar memória virtual. Até quebrando um paradigma, Teve gente que disse que memória virtual é útil para o sistema não travar. Se o sistema utilizar toda a memória, aí ele vai e utiliza a memória virtual para não travar. Errado. A memória virtual não é para esse fim. Inclusive, isso era um bug quando o Linux nasceu. Nas suas primeiras versões, isso foi corrigido. Porque quando você utilizava toda a memória, o Linux travava. E mais ou menos lá para a versão 0.5, 0.6, esse bug foi corrigido. Vale ressaltar que ele não trava pela falta de memória virtual. Raros são os casos que isso pode acontecer. Um exemplo típico disso é se você usar o comando DD. O comando DD faz uso excessivo de recursos do computador. Ou seja, de processamento, de memória. Tanto que se você for gravar a imagem de um DVD, ele já utiliza muito. Na segunda que você for gravar, você vai reparar que ele já vai estar utilizando a memória virtual. Tanto que quando eu gravei o vídeo do unboxing do SSD da Corsair, ele já estava utilizando a memória virtual. Eu percebi que ele estava perdendo desempenho. Foi aí que eu dei o comando free. E eu vi que ele estava utilizando a memória virtual. E o que eu fiz? Eu parei a memória virtual. O sistema voou. Viu como ele não trava? Você pode parar a memória virtual, já estando sendo utilizada, e ele continua a operar normalmente. Aí disseram em um grupo no Telegram. Não, mas dependendo se você estiver utilizando um programa robusto, ele consome muita memória. É bom ter memória virtual. É errado afirmar isso. Robustez de um programa não tem relação nenhuma com uso excessivo de memória. Não tem uma coisa a ver com a outra. Até mesmo na biologia, isso, você tem pessoas que são robustas e você vê, são magras demais. Então assim, robustez não tem nada a ver com peso, lentidão, não tem nada a ver com isso. Tá? Então esse é um vídeo rápido. Só pra complementar o do Natal passado. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o uso de memória virtual. Quanto definir na hora de você instalar o sistema operacional. Avaliem no caso o que vocês vão fazer. E definam a memória virtual. Quanto menos, na verdade, melhor, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um Feliz Natal pra todo mundo. Um abraço e falou. 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 Obrigado.